O PIB surpreendeu positivamente, porque ele cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Mas eu quero alertar para o seguinte, a taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então foi o pior momento da taxa de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Ministro, o presidente falou que o senhor vai ter que abrir o COPE para projetos ligados a desmatamento, já tem falado, criticado a meta fiscal. O senhor acha que diante dessa desaceleração, ainda que o PIB tenha surpreendido positivamente, ele vai focar nessa questão do aumento de gastos? Olha, o desmatamento já caiu 50%, compromisso desse governo é com a queda do desmatamento. Nós temos compromisso de até 2030 zerarmos o desmatamento. O sucesso do Brasil, econômico inclusive, depende do nosso compromisso com a preservação da floresta, mas não só isso. Para nós crescermos, nós precisamos continuar investindo em energia limpa, energia eólica, solar, hidrogênio. E a expectativa da Europa em relação ao Brasil como exportador de energia limpa é muito grande. O Brasil é parte da solução dos problemas que o mundo está enfrentando. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.